Olá, olá, olá. Muito bom dia. Olá a todos vocês que estão chegando aqui comigo. Bom dia a vocês que já chegaram. Bom dia a vocês que ainda vão chegar na nossa conversa aqui, no nosso bate-papo, nos nossos comentários de notícias de toda segunda, quarta e sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021 e nós estamos começando o nosso programa Notícias Comentadas e toda sexta-feira é dia de arte, cultura e literatura. Então não saia daí porque nós já voltamos depois da nossa vinheta. Olá, olá, todos vocês. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa. Aliás, vocês estão na minha casa, né? É um prazer receber vocês aqui. Estou ajeitando aqui minhas aparências aqui porque a gente acorda assim de manhã, acorda de madrugada na segunda, quarta e sexta, a gente acorda bem cedo e vai preparar aqui o estúdio, preparar as notícias, porque não tem como preparar as notícias no dia anterior, preparar com muita antecedência, porque notícia é notícia, né? Ainda mais nessa era digital, com as redes sociais, notícia está acontecendo assim, em tempo real, quase que praticamente, né? A coisa está acontecendo, sempre tem alguém com a câmera filmando e colocando nas redes. Então, no dia seguinte, as notícias quase que já são velhas, né? Notícia velha não existe, né? Notícia é só novidade, né? Vem de notícia, vem de nova, né? Então, se é velho, não é notícia mais. Então, é difícil você fazer notícias com matérias do dia anterior, mas é com isso que a gente trabalha, trabalha com jornais, comentando jornais, formas de ler, de interpretar, como enxergar as editorias que tem por trás da escrita, as tendências, as ideologias, os interesses econômicos, enfim. Nosso programa se presta a essa vertente da comunicação, que são as notícias comentadas. E eu quero, nesse contexto de notícias comentadas, eu quero cumprimentar aqui o meu parceiro de todas as quartas-feiras, onde nós falamos de notícias comentadas, evidentemente, e falamos também sobre cultura popular, sobre os saberes, os fazeres. O folclorista José Moreira de Souza está dizendo aqui que a sexta-feira esperada chegou. Bom dia, professor José Moreira, seja bem-vindo. Jacir Assis também está chegando conosco aqui, grande amiga aqui de Governador Valadares. Edileila Portes está conosco aqui também. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos. Todos bem-vindos. E hoje, gente, eu quero conversar com vocês sobre arte, cultura e literatura. Mas antes disso, nós vamos falar aqui, dar os números da Covid em Governador Valadares. Está aqui, ó. Quem quiser acessar o perfil do Instagram da Prefeitura Municipal de Governador Valadares, é Prefeitura de Valadares. Está aqui os números. 1.288 vidas perdidas em Governador Valadares. Estamos com 15 pessoas internadas na UTI e 80 em isolamento domiciliar. A taxa de ocupação dos leitos no SUS, 51% e particulares 38%. Essa média tende a subir, tá, gente? Vinícius, você já começa falando de coisa desagradável aqui no seu programa? Não é isso. São alertas. Alertas. O médico infectologista Miguel Nicoleles, ele está sendo visto até como, entre aspas, vou fixar bem, frisar bem as aspas, o profeta da Covid, ele tem cantado a pedra com meses de antecedência, e agora ele cantou outra pedra, infelizmente, desagradável para o Brasil. Ele cantou a pedra de que a terceira ou quarta onda, como queiram ver, está chegando e está aumentando. É a onda da contaminação, do contágio pela variante delta. Já chegou em várias capitais, inclusive, nessa semana nós demos aqui, que em Virginópolis, foi Virginópolis ou foi Montes Claros, uma dessas duas cidades mineiras, já teve casos de transmissão comunitária, ou seja, a variante já se reproduziu dentro da própria comunidade, não está vindo de fora. E o Miguel Nicoleles está dizendo que alguns países já se fecharam de novo, como, por exemplo, a Austrália, alguns países do Reino Unido, já estão se fechando de novo para se cuidar contra essa onda da variante delta do coronavírus. Muito cuidado. Vamos nos preparar, vamos nos prevenir, porque, inclusive, ele faz uma denúncia de que o Ministério da Saúde está com vacinas guardadas, que deveriam estar sendo aplicadas já na população, e está sendo guardada para uma segunda dose. E ele defende que essa vacinação deveria ser feita imediatamente para a primeira dose para todas as pessoas que puderem, de preferência que vacinasse 100% da população do Brasil. Lembrou também que os Estados Unidos, nos estados onde houve o negacionismo, e no Brasil também, nas cidades onde o negacionismo chegou mais forte, o que é o negacionismo? As pessoas que negam o efeito da vacina, informação impulsionada por famosos, por políticos, por governantes, nessas cidades, o contágio está sendo maior, e os números de casos estão aumentando. Lembrou também, eu vou trazer para vocês aqui o número de hoje, o número da COVID hoje. Essa tela não é assim que é para ser vista, essa tela é para ser vista assim, aqui, isto. O número da COVID hoje, 572.733 vidas perdidas, ou seja, pessoas mortas, numa média móvel de 821 pessoas por dia, no Brasil. Quase 600 mil pessoas. e parou-se de falar sobre isso. Essa informação é importante, muito importante. É preciso estar sempre lembrando as pessoas sobre o uso de máscara, sobre o afastamento social, e nós vamos ver que isso não está acontecendo no Brasil, não. Pelo menos não como deveria estar sendo feito, na proporção como deveria estar sendo feito. Ok, gente? Então é isso. Número da COVID. Quero aqui cumprimentar o Josino Medina. Bom dia, caro amigo Vinícius, boas horas na paz e zen. Ele é uma pessoa que está sempre zen aqui conosco, né? Aqui tinha uma amiga que falava assim, bom dia, com arte e poesia, rimava também. E ele fala aqui, e o Josino fala aqui, bom dia, na paz e zen. Paz e bem, né? Paz e zen. Quero aqui fazer um convite para vocês que acompanham o nosso canal. Toda segunda-feira nós temos a nossa conversa às nove e meia da noite, do Imperado da Noite. Temos a nossa conversa. E na próxima segunda-feira nós vamos receber o nosso amigo lá de Belo Horizonte, o Júlio Corrade. Júlio Adriano Corrade, ele é compositor, é violonista. E nós vamos conversar aqui sobre um tema que nós nunca abordamos no nosso programa, que é religiões e religiosidade. Não vamos aqui fazer missa, fazer culto, não é isso que nós vamos fazer, não. Nós vamos conversar sobre a forma de que algumas... as formas como algumas pessoas veem religiosidade, veem as religiões. Vamos bater um papo aqui, contar casos, lembrar de fatos. Nós nos cruzamos algumas vezes na nossa juventude, né? Eu, Júlio Adriano, no campo musical, em palcos de Valadares, em palcos de Belo Horizonte. Nós fizemos parcerias musicais bacanas, então vamos lembrar dessas coisas aí também. E vamos conversar sobre religiões e religiosidade. Todos vocês estão convidados a participar conosco. Eu falei aqui sobre preparar as notícias, né? Preparar notícias no dia anterior, mas a gente acorda muito cedo para preparar as notícias do dia, preparar a pauta. Jornalista vive de pauta, né, gente? Em cima de pautas. Um pouquinho de água aqui. Então, essa noite não foi muito bem dormida. Acontece, né? Às vezes a gente não passa a noite muito bem dormida, por questões do dia, por questões que preocupam, mas tem um personagem que às vezes aparece na nossa noite, e hoje nós vamos prestar homenagem a ele. Parece brincadeira, mas você sabe o que é que se comemora hoje, gente? Vou mostrar para vocês aqui agora na tela. Hoje é o Dia do Mosquito, dia 20 de agosto de 2021, sexta-feira. Vocês acreditam no negócio desse? Escreve aí para mim. Escreve o seu comentário sobre esse detalhe do nosso programa. Dia do Mosquito. Ele é observado dia 20 de agosto. Essa data, ela recorda a descoberta do Sir Ronald Ross, em 1857, que nasceu e morreu em 1932. Em 1897, na Índia, da transmissão da malária, há um homem pelos mosquitos fêmea. Ele descobriu isso aí, ele recorda a descoberta, nesse Dia do Mosquito. Desde 1930, que London School of Higiene e Tropical, Medicina Tropical, celebra esse dia com exposições e outros eventos. O objetivo do Dia Mundial é informar as pessoas sobre as causas da malária e sob a sua prevenção, sobretudo nos países infectados pela doença. É um dia de combate às doenças transmitido pelos insetos, que continua a matar anualmente 2 milhões de pessoas pelo mundo. E mais alguns milhões que eles não deixam dormir. é legal, né, gente? Coisa bacana a gente saber que todo dia, né? Todo dia tem algo sendo comemorado. E hoje é Dia Mundial do Mosquito, não para reverenciá-lo, que também poderia ser, porque é um ser vivo, um ser vivente, um ser da criação. mas se comemora o dia para lembrar das pessoas, né, sobre a transmissão da malária, que foi uma descoberta feita, né, pelo senhor Ronald Ross. Sir Ronald Ross. Bacana. Na Índia, né? Na Índia. Quero lembrar que também quero trazer para vocês aqui uma notícia do Diário do Rio Doce. Diário do Rio Doce. Arte e cultura. Valadarense lança livro Herdeiros das Origens. O jornal local, Diário do Rio Doce, trouxe no dia 16, na segunda-feira passada, né, uma matéria que nós também fizemos à noite, às 21h30, no canal do YouTube. Essa notícia do jornal está falando sobre a nossa matéria. O lançamento será nesta segunda-feira, dia 16, às 21h30, no canal do YouTube do jornalista Vinícius Cabral. Eba, somos nós, eba. Aí falou aqui, trouxe fotos do livro, né, o lançamento é da Edileila Portes, que está aqui conosco. Falou sobre o livro, falou sobre o livro aqui, o livro é fruto de uma pesquisa etnográfica desenvolvida por 10 anos na comunidade rural do Vale do Mucuri, onde ministrou cursos de arte e educação para trabalhadores rurais no projeto federal, e estudou arte emudita de dois artistas em Belo Horizonte. Então, ela lançou esse livro no nosso programa, com muita honra para nós. Traz aqui, a matéria traz fotos, traz uma foto da artista, autografando um livro, traz aqui também a capa do livro, vou aumentar para vocês aqui a tela, para vocês verem aqui melhor. A Edileila, né, no seu ateliê, ou melhor, aqui ela está numa livraria. Isso aqui é uma livraria. Aqui está a foto do nosso cartaz, né, do lançamento do livro, e quem quiser adquirir o livro, ainda pode, tá? O livro está no preço de R$37,00. Eu vou até colocar para vocês aqui na tela. Vou colocar aqui, ó. É só passar um pix, quem quiser adquirir esse livro, é só passar um pix para o e-mail edileilaportes arroba gmail.com O valor do livro é R$37,00 e chega na sua casa. Esse aí já está incluído a despesa de correio, tá? Vai chegar na sua casa embalado e autografado. Bacana, né, gente? Está aí o livro da Edileila Portes, Herdeiros das Origens. Foi um lançamento em parceria com a Comissão Mineira de Folclore, da qual o professor José Moreira também está aqui presente na nossa live hoje, nos bastidores aqui. Faz parte. É membro efetivo. A Edileila está dizendo aqui que essa foto foi feita na biblioteca de Pavão, Minas Gerais. Bacana. Obrigado, Edileila, por nos ajudar a dar essa notícia aqui nessa manhã sobre o seu livro também. Vamos passar aqui para as notícias... Deixa eu ver aqui. Está aqui, Júlia Adriano Corrade, notícia para convite para segunda-feira, às nove e meia da noite, no nosso canal, Vinícius Cabral, jornalista. Quem não se inscreveu, se inscreva, tá, gente? Outra notícia que também vem de Governador Valadares é essa daqui, quinta festa das flores, uma das festas mais bonitas que acontecem em Governador Valadares. Já virou tradição. Ela já está na décima quinta festa das flores, décima quinta edição. Vai ser do dia nove ao dia dezenove de setembro na Praça dos Pioneiros em Governador Valadares. Exposição e venda de flores, apresentações artísticas, oficinas diversas, entrada franca. Ela acontece no centro da cidade, bem no centro de Governador Valadares, uma praça aberta, ao lado da prefeitura, que é a Praça dos Pioneiros, um espaço muito bonito e a praça fica belíssima, lindíssima, com a festa das flores. São muitas flores que são trazidas de fora para a venda em grande quantidade. São preços muito bons. aquelas pessoas que gostam de jardim, gostam de ter plantas em casa, é o momento, tá? É a oportunidade de visitar um passeio muito agradável para ir com a família e também adquirir suas flores, além das atrações artísticas também. Não se esquecendo, gente, ir com máscara. Se for com criança, use máscara também para criança, tá? Sempre lembrando isso, gente. A organização, a realização é feita pela SEB e pela UDV, Associação Encantar. Então, tá aí, 15ª Festa das Flores de Governador Valadares. Bacana demais, né, gente? Uma notícia que vem também da arte, e eu vou colocar entre arte, né? Aí tem aquele negócio de você fazer arte, você encantar, e tem aquele negócio da criança que faz arte, que quebra as coisas, né? Na cultura popular, fala, menino, você tá aí fazendo arte, né? Tá aprontando alguma. E aqui o artista aprontou também, e a Polícia Federal foi pra cima dele, olha. Essa notícia é agora, das 7h46 da manhã, notícia quentíssima. Cantor Sérgio Reis e deputado Ottoni de Paula serão procurados pela Polícia Federal. A Polícia Federal visitou pelo menos quatro endereços em Brasília e Rio de Janeiro ligados ao deputado federal Ottoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, e ao cantor Sérgio Reis, aquele cantor lá do centro-oeste do Brasil, né, aquele que toca o berrante, aquele que cantava o Ninho da Porteira, agora desandou. No Rio, os policiais estiveram no Anil e na Barra da Tijuca, na Zano Oeste. Em uma nota, a Polícia Federal revelou que o objetivo das buscas consiste na apuração de crime possível, tá, não são criminosos, não, de, entre aspas agora, de incitar a população através das redes sociais a praticar atos violentos e ameaçadores contra a democracia e várias instituições estatais do poder. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou 29 mandados de busca e apreensão após o pedido da Procuradoria Geral da República. Então, gente, artista, seja quem for, não tem direito a falar tudo, tá? Essa negócio de liberdade de imprensa, que é liberdade de se comunicar, liberdade de falar, não é assim. Liberdade de você falar, mas você não pode incitar a violência, incitar o crime, difamar pessoas, tá? Muito cuidado com isso, porque isso dá cadeia, prisão, Sérgio Reis e o deputado Ottoni de Paula estão sendo procurados, que coisa triste, né, gente? artistas e deputados sendo procurados, ou seja, você só procura alguém que tá sendo, tá escondido, né? Se tá escondido é porque tá foragido. É, parece óbvio, né? Pelo menos a lógica é essa. Se tá procurando é porque não tá encontrando, então se não tá encontrando é porque tá fugindo. Imagina pessoas dessa, vou colocar entre aspas, desse gabarito social, midiático, com essa visibilidade, fugindo da Polícia Federal, porque possivelmente cometeram crimes de incitar a população através das redes sociais. Triste pra arte, triste pra música sertaneja, triste pra política e muito triste pro Brasil. Infelizmente, né? Notícias são, correm, e aí essa notícia é trazida pela agência Sputnik, uma agência até estrangeira, né? Mas os jornais já estão dando, a UOL já deu, o Bom Dia Brasil hoje já deu, a Rede Globo, então outros veículos estão noticiando essa tristeza aí. Outra notícia vem de Lisboa, Lisboa barra do governador Valadares, a escritora Estela Oliveira vai participar da Feira do Livro de Lisboa 2021, 26 de agosto a 12 de setembro, com o lançamento do livro Sem Fronteiras pelo Mundo. Aí legal demais, né, gente? O pavilhão D-51 no Parque Eduardo VII, nos dias 28 de agosto, às 19 horas, no dia 4 de setembro e no dia 11 de setembro. Quem quiser acompanhá-la pelas redes sociais ou a feira do livro, né, Redes Sem Fronteiras no Instagram, Redes Sem Fronteiras no Facebook, e de Andréia Portugal, traço Redes Sem Fronteiras no YouTube. Parabéns, a Estela Oliveira, nós vamos trazê-la aqui no nosso programa, ainda, para conversar sobre a sua obra, ela, que é aqui, de governador Valadares, está fazendo um sucesso aí na área da escrita, da literatura. Parabéns, Estela, grande abraço, boa sorte aí para você, boa viagem também. Uma notícia bacana também, gente, que vem lá do Maranhão, lembrando que o governador Flávio Dino tem tido uma grande aceitação, uma grande aprovação na sua gestão e muitas iniciativas estão sendo criadas no seu governo e uma delas é essa aqui, olha, importantíssimo, gente, olha, o jornal Atos e Fatos traz essa aqui, prefeitura, essa prefeitura é de São Luís, a capital do Maranhão, prefeitura e Sebrae iniciam formação de MEIS, é o microempreendedor individual, MEI, ele inicia formação de MEIS contemplados pelo programa de revitalização do Centro Histórico de São Luís, olha que coisa interessante, a prefeitura, o governo, os governos, os gestores públicos que são nossos funcionários, não podemos esquecer disso, nunca perder isso de vista, gestores públicos não são patrões do povo, eles são nossos funcionários que receberam o nosso aval através do voto para trabalharem para o nosso benefício enquanto população, então, os gestores públicos devem trabalhar para o povo, para o país, e eles, e nesse caso, os gestores públicos bons trazem aí, fazem algumas iniciativas e nessa quarta-feira, 18, foi quarta-feira passada, agora, a prefeitura de São Luís por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais e em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas do Maranhão, o SEBRAE Maranhão, deu início ao processo de formalização de 133 permissionários do microempreendedor individual, MEI, que trabalham no comércio das áreas requalificadas pelo programa de revitalização do Centro Histórico de São Luís. Então, são dois programas paralelos, vejam bem, o programa de revitalização do Centro Histórico e para você dar sustentabilidade a isso e dar um retorno à população a mais, foi criado um programa para qualificação das pessoas que trabalham nesse Centro Histórico. Percebem, gente, como que as iniciativas do poder público elas precisam ser articuladas em uma engrenagem perfeita, azeitada, uma articulação que deve contemplar o máximo possível de setores da sociedade? Não adianta você revitalizar os prédios, ficar tudo bonito, bem pintado, iluminado, pavimentado, as ruas, as avenidas, jardinada, se você não qualifica as pessoas para participar desse processo. As pessoas não vão entrar no campo do pertencimento, não vão se sentir integrantes e integradas ao movimento e, de certa forma, não vão reconhecer e não reconhecendo, não vão valorizar nem a iniciativa e nem o espaço que está sendo preparado para recebê-las. Vai receber turista, vai receber pessoas da sociedade, da comunidade, mas e aqueles que trabalham lá? Como é que fica? Não precisa também de ser dada uma atenção interessante, por exemplo, atenção importante para essas pessoas, qualificando, conscientizando, melhorando a qualidade de segurança dessas pessoas, ampliando os olhares delas para aquele fato que está acontecendo no seu entorno, da qual ela é participante e também o lugar onde elas tiram o seu sustento, também, a sua renda. Certo? São várias abordagens de um processo que parece simples, uma revitalização de um centro cultural, mas não. As pessoas, em primeiro lugar, é o que a gente coloca toda segunda-feira aqui no nosso programa. Também uma notícia que vem do Nordeste do Brasil, que vem lá do jornal O Povo, lá do Ceará. Olha só, gente, uma coisa que acontece no Brasil é o contrabando de elementos culturais do Brasil. Sejam eles animais silvestres, sejam eles parte integrante da nossa flora, que chamam biotráfico, alguma coisa dessa natureza. O tráfico de plantas medicinais, de sementes, de espécies, o tráfico de pessoas, que acontece também, o tráfico de animais, nós já falamos, e acontece também o tráfico de obras, de arte e de fósseis que são tirados de sítios arqueológicos, são levados para o exterior e há pouco tempo teve até uma repatriação de alguns fósseis que foram tirados daqui, até por professores estrangeiros que trabalhavam na Universidade do Ceará. Então está aqui, Chapada do Araripe, a Polícia Federal entrega 237 fósseis ao museu. Olha só, gente, não é pouca coisa, não, 237 fósseis. Olha aí as figuras, as fotos, aí em cima, olha, a Polícia Federal realizou ontem, dia 18, anteontem, transantonte, não é ontem, não é anteontonte, é transantonte. Antes de anteontem, antes de ontem, a entrega de 237 fósseis oriundos da Chapada do Araripe, no sul do Ceará, ao Museu de Paleontologia em Santana do Cariri, onde devem ficar em exibição. O material, contendo peças valiosas de répteis, insetos e espécies vegetais, foi apreendido durante a operação Santana Raptor, que investiga o tráfico de fósseis na região. É uma reportagem da Gabriela Almeida, especial para o povo. Está vendo, gente? É a Polícia Federal tendo trabalho demais, 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 demais nessa nova gestão, nessas novas gestões que vieram depois do impeachment da presidente Dilma, o que tem acontecido pelo Brasil envolvendo a cultura, os setores da cultura do Brasil são terríveis. Os problemas são muitos, variados, e a Polícia Federal tendo muito trabalho para contornar, solucionar e inibir esses crimes que estão acontecendo no Brasil. Infelizmente. Mas, força aí, a Polícia Federal para as boas coisas, assim como também dentro da Polícia Federal tem tido alguns problemas que têm agravado algumas situações também. Força a todo mundo, Brasil, vamos embora, gente. O Brasil vai sobreviver. Vai sobreviver. Uma notícia agora do cinema. Bacana, olha aí. Cinema. Quem é esse moço? Eu sei que está apontando para você. Glauber Rocha. Glauber refletia sobre essas relações entre cinema e política. 40 anos sem Glauber Rocha. É isso que a matéria está trazendo aqui. A matéria também vem do Povo, o jornal Povo, lá do Ceará. Desculpa, o Povo, é isso mesmo, Fortaleza. Deixa eu aumentar aqui. Fortaleza no Ceará. São muitos jornais que a gente lê todos os dias, às vezes, dá um nó na cabeça aqui. Memória. Com programação virtual, eventos promovem debates sobre obra do cineasta baiano que mudou a produção audiovisual nacional. Na época ainda do cinema sem cores, preto e branco, tinha apenas as cores da poesia. E são comemorados os 40 anos sem Glauber Rocha. Infelizmente, também, é o ano em que a Cinemateca Brasileira pegou fogo e muita coisa desse cineasta pode ter sido perdida. isso vai acontecer ou já aconteceu, né? Já aconteceu. Esse encontro já aconteceu. 40 anos sem Glauber Rocha, um mosaico de discussão e prova. Ah, não, não aconteceu, não. Mentira, já aconteceu, sim. Domingo, 9 de agosto, 8 de agosto. É, mas está aí no canal do YouTube a Casa de Vidro Ponto de Cultura. Pode ser visitado lá, tá? Casa de Vidro Ponto de Cultura. Como eu falei para vocês, gente, é muita notícia, eu não estou contra de guardar tudo na cabeça também não, tá? Tá bem? Se não está notado, se não está visível, alguma coisa passa aqui. As artes cênicas, Helena Blavatsky, aparece nos palcos aqui, encarnada pela atriz Beth Zalkman. Nesse domingo, dia 22, agora sim, tá? É futuro. Domingo agora, dia 22, começa a nova temporada virtual do espetáculo Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio. A obra e a vida da escritora russa Helena Blavatsky inspirou o monólogo que conta com o texto da filósofa Lúcia Helena Galvão e é estrelada por Beth Zalkman. Essa Lúcia Helena Galvão, gente, é uma pessoa fantástica. Vale a pena ser conhecida, quem quiser conhecer o trabalho dela, é só entrar no YouTube no canal da Nova Acrópole. É um instituto de filosofia que discute assuntos filosóficos, filósofos, ela fala sobre, faz às vezes comparações, fala de filósofos antigos e filósofos contemporâneos, filósofos modernos e fala também sobre Helena Blavatsky. Uma pessoa assim que tem um verbo, uma colocação verbal, uma fala muito fluente, muito interessante nas falas dela, a Lúcia Helena Galvão. E aqui ela lança o monólogo que é Helena Blavatsky, a voz do silêncio e pode ser visto no domingo às 19h30 e em terças-feiras às 20h pelo Zoom, com aquele aplicativo de redes sociais Zoom, mas tem que ser pago, custa R$60,00 inteira e R$30,00 a meia. Vendas pelo Simpla, Simpla é um aplicativo de venda de ingressos, Simpla com Y, S-Y-M-P-L-A. Evento online pago. Muita coisa aconteceu nessa época, né, gente, de pandemia. Evento virtual pago. Bacana. Cinema também, cinemas e séries. Gratuito, agora ia ser gratuito, tá? 32º Festival Internacional de Curtas, metragens Filmes de São Paulo, ao Curta Quino Fórum, disponibiliza virtualmente 200 filmes do Brasil e do mundo. Janela de todo canto. São vários filmes, vai do dia 10 a 29 de agosto, 29 de agosto, no site do... Cadê? Como é que está o nome? No site do Quino Fórum, no... o site mesmo, www.quinofórum.com.br. Procura aí no Google, vai encontrar janelas de todo canto, recortes diversos, vários filmes, mostras estrangeiras, mostra competitiva, atividades paralelas, mostra Brasil, isso, quem traz aqui essa notícia é o povo, lá do Ceará também, o jornal O Povo. Bacana demais. O cinema, né? Cinema gratuito, cinema brasileiro, cinema nacional, trazendo essas notícias aí. E por falar em cinema nacional, eu vou trazer aqui para a tela, vou adiantar um pouquinho aqui, para trazer para vocês aqui uma notícia do cinema nacional, que é essa aqui, o 49º Festival de Gramado, Festival de Cinema de Gramado. Ontem eu assisti pelo canal Brasil, uma das últimas noites, encerra hoje esse festival de curtas e longas, e eu tive uma grata surpresa com esse filme que está aí na tela, olha, Jesus Kid. É uma comédia muito legal, muito, muito divertida, que traz aí como protagonista, esse que está à direita de vocês aí, que eu vou ampliar a tela aqui. Esse aqui, é um titã, está vendo aqui à direita? É o Paulo Micros, ele é o protagonista desse filme, artista principal, e ele é um escritor que escreve um western, e aí do lado esquerdo está aí o artista, como é que fala, o personagem do seu livro, que é o Jesus Kid, que aparece na cena assim como um personagem fantasma e tal, e é um negócio muito interessante, uma história muito divertida, eu ri bastante ontem aqui na minha casa, é a partir das nove horas, nove e meia, esse, hoje eu apresento o último dia no canal Brasil, gratuito, pode ser assistido, eu recomendo, festival, 49º Festival de Gramado, quero aqui desejar bom dia para o Carlos César, que está chegando aqui nos cumprimentando também, bom dia, Carlos César, seja bem-vindo, são todos bem-vindos aqui no nosso canal, vamos voltar aqui, uma notícia muito legal também, vem do jornal 24 horas de Salvador, essa notícia aqui eu quero dar essa notícia e dar os parabéns, tá, aí, ó, boxeador Herbert Conceição é homenageado pelo Holodun e toca com a banda no Pelourinho, o que é isso, gente? Terminei de receber uma linda homenagem do Holodun, estou dando uma caminhada no Pelô, na minha terrinha que eu amo, Salvador, quem disse isso é o Herbert Conceição que foi medalhista nas Olimpíadas de Tóquio agora no mês passado. Eu quero chamar a atenção dessa matéria, gente, porque são os heróis, entre aspas, os heróis do esporte nacional que são homenageados nos seus locais de vivência, locais de relação, quando voltam glorificados pelo êxito na competição. Aqui está trazendo o boxeador Herbert Conceição na sua terra, na Bahia, lá em Salvador, foi homenageado pelo Holodun, esse grupo de dança, de música, de artes em geral, com mérito pela sua conquista e nós tivemos mais dois também homenageados que eu achei muito bonita as homenagens, uma delas foi o Richardson, quando chegou lá no Everton, o seu time lá da Inglaterra, foi homenageado pelos colegas, pelos dirigentes, pela torcida e também o jogador do Ajax, ai, 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 eu sempre dou um branco no nome dele, porque ele é um branco, não é um nome diferente, alguém me ajuda aí? Jogou muito nessa Olimpíada no time de futebol, joga no Ajax, depois eu lembro, acontece isso também, dá um branco aqui, mas eles foram homenageados também nos seus times, foram aplaudidos pelos colegas, foram muito bem recebidos, então é isso, gente, as homenagens que são feitas àqueles que realizam bons trabalhos, né? Bacana demais, parabéns aí, tanto aos atletas quanto àqueles que fizeram as homenagens a eles. Aqui, uma notícia que vem também da cultura popular, da cultura erudita que se misturam, e aqui, aqui é o Coro Infantil e Jovem e Juvenil do Neojiba, que é um grupo de arte. Coro Infantil e Juvenil do Neojiba realizam o festival. Eles abrem hoje, às 17 horas, hoje foi, ontem, né? festival Encanta, com recital de músicas brasileiras. A transmissão vai acontecer direto do Parque do Queimado, sede do grupo no domingo, e às 11 horas é a vez do Coro Juvenil participar do festival que se segue até o dia 27. As apresentações, oficinas, palestras e ensaios abertos que integram o Encanta terão participação de artistas do Brasil e do exterior e serão transmitidas ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube no canal do Neojiba. Placaduras de semana das 17 às 18 horas também ocorrerão ensaios abertos quando o público terá a oportunidade de vivenciar o processo de criação para a encenação do primeiro ato da ópera. A programação, vamos lá, já passou, já passou, no sábado agora, a apresentação do grupo Corais de Neojiba na Bahia, lá de Salvador, 11 horas no Facebook e no YouTube no sábado, e no domingo o recital do Coro Juvenil às 11 horas também no Facebook e no YouTube. Os ensaios serão comandados por Márcio Meirelles e pela maestrina Lúcia Barluê, coordenadora do núcleo de coral do canto Neojiba. A montagem completa da obra fará parte da programação do aniversário de 14 anos no Neojiba, comemorado em outubro. Legal, né? Isso vai até o dia 27 no YouTube do Neojiba. Legal, gente. do Nordeste, né? Salvador, Ceará, Natal, fazendo a festa, né? Com as pessoas, incluindo pessoas. Essa notícia que eu quero dar aqui não chega a ser uma notícia, é apenas uma... como é que eu posso falar? Uma homenagem, uma lembrança da cultura das tirinhas nos jornais. essa semana eu estive olhando com mais vagar tirinhas nos jornais. E aí a gente traz essa cultura dessas tirinhas que surgiram nos jornais. Dizem, diz a lenda, dizem as tradições que surgiu no jornal de Nova York. Primeiro começou o editor começou a publicar e daí foi tomando corpo e foi espalhando pelo mundo afora. E hoje vários jornais do Brasil trazem essas tirinhas aí. Geralmente trazem no domingo, né? Sempre acontecendo a parte da cultura. Alguns jornais trazem durante a semana toda. E vários personagens são recorrentes em alguns jornais. Esse aqui traz o Edibar, né? Ele traz aqui uma tirinha um pai chegando para o filho e fala, filho, você vai ganhar um irmãozinho. E aí o filho fala, que legal, e a mamãe está feliz? E o pai fala, não sei, ainda não contei para ela. São tirinhas, geralmente, três ou quatro quadrinhos que contam pequenas histórias, às vezes, bem-humoradas, às vezes, são críticas. Nós temos aqui uma tirinha do João Marcos Mendonça, aí essa tirinha aqui são os passarinhos dele. Ele tem uma escola de passarinhos, são os personagens dele. tem um traço muito característico, muito legal. Ele que é colaborador também, faz parte da equipe do Maurício de Souza, aquele da turma da Mônica, e ele traz aqui os passarinhos. Quem ensinou você a voar é o passarinho. Meus pais. E quem ensinou a ir tão alto é os professores. Legal, né? Simples assim. Simples. Aqui no jornal o estado de Minas, no estado de São Paulo, traz aqui os quadrinhos, né? Frank e Ernest, de Bob Taves, está ali também. Traz aqui vários personagens. Entre eles, assim, que está muito presente é o Snoop, o Recruta Zero, que vem lá dos Estados Unidos. Tem a Mafalda, tem os personagens aqui do do Maurício de Souza. Então, gente, lembrando essas tirinhas, às vezes são tirinhas assim, preto e branco, às vezes são coloridas, mas são bem divertidas, né? Tem jornais que trazem também palavras cruzadas e assim por diante. Mas as tirinhas fazem parte da cultura dos jornais aí e muita gente gosta de ler essas tirinhas nos jornais. Uma notícia que vem do jornal Estadão de Ubiratão Brasil e Danilo Cassalete, especial para o Estadão. Esse aqui, o governador João Dora abre os palcos de São Paulo, reabre para o público, cuidado com contaminação e delimitada capacidade de teatros e casas de shows. Ah, foi aberto, né? Declarou aberto. Um dia antes, o governador já havia anunciado o fim das restrições de horário e capacidade público para atividades culturais como museus, cinemas, teatros e shows. Esse último depende, esse último, desde que sejam com público sentado. Apresentações musicais de médio e grande porte e com público de pé continuam proibidos. está aberto lá, mas é só a parcela. A Sala São Paulo, que reabriu o público no final de abril, vem ampliando sua capacidade gradativamente. O primeiro passo a contar com 370 lugares ou 25% da sua capacidade. Depois ampliou para 480 lugares e agora para 638, o que irá garantir o cumprimento da regra de distanciamento. Então, juntamente com a variante delta que está chegando, os shows estão abrindo, o público está chegando nos eventos, nas aglomerações e Deus queira que não haja consequências mais graves por causa disso. Artista precisa trabalhar? Precisa. A cultura precisa se reaquecer? Também. Mas tem esses contatempos ainda, estamos convivendo com isso. Aqui a notícia dos 49 anos do festival de filmes de Gramado. e deixa eu passar aqui para a parte da parte bem interessante, gente, muito legal que eu encontrei. Essa notícia aqui que vem do Caderno Sul de Porto Alegre, Caderno de Cultura do Jornal Sul de Porto Alegre. Olha aqui. Clube de leitura. Pandemia impulsiona o aumento de grupos que discutem literatura. em uma quarta-feira à noite, cerca de 60 leitores se reuniram durante três horas em uma videochamada para discutir os livros italianos Dias de Abandono, lançado pela Biblioteca Azul, que da festejada Helena Ferrante. E Laços, que é um outro livro, de 2014, da editora Todavia, O Contraponto de Domenico Scarnoni. Essa matéria aqui fala dos clubes de leitura que estão surgindo em tempo de pandemia e que tem sido uma nova prática para incentivar a leitura e incluir pessoas também, geralmente acontece muito também com pessoas de mais idade. A matéria traz aqui, além de promover o ato de leitura para a Patrícia, que é a protagonista, a personagem dessa notícia, geralmente os jornais pegam uma personagem e fazem a notícia em cima dela, a Patrícia que acordou tal hora, faz não sei o que e tal, e aí faz relatos dela para ficar uma forma mais agradável da notícia, vocês vão perceber que sempre acontece isso, notícias de cultura, de cidades, enfim. Quem, faz parte do lead, quem, quando, onde, porquê e como. Então quem é a Patrícia que está sendo colocada. Além de promover o hábito de leitura para a Patrícia, os clubes em que faz mediação são um lugar seguro, como se a gente estivesse conversando na sala da minha casa, sem sapato e com o pé no sofá, para expressar pensamentos e corrigi-los se necessário. Partindo da história do outro, da história do livro, os participantes falam de coisas que não falariam e isso gera transformação, diz a Patrícia. Ela é mediadora de um grupo focado em clássicos estrangeiros do século XX, promovido pela plataforma de cursos Escrevedeira e também ela fala aqui um negócio bem legal, olha, a pandemia aumentou 65% a participação no clube de leituras, 6.0, de idade, de 60 anos. Projeto voltado para idosos realizado pelo Estado de São Paulo em parceria com a Fundação Observatória do Livro da Leitura. A iniciativa, coordenada por Galena Morim, forma grupos pequenos em que se discutem livros em formato de e-book ou audiolivro, com títulos que variam de clássicos a histórias infantis, a depender do perfil do membro. Mas vejam que vocês, que interessante, a função terapêutica é inevitável em qualquer clube de leitura, reconhece a Morim. Mas o clube de leitura 6.0 tem a biblioterapia como objetivo que costuma dar certo especialmente com idosos. E aí ela fala depois de uma determinada faixa etária existe uma liberdade poética para compartilhar sem os filtros, sem os receios. Pessoas mais velhas se sentem mais autorizadas a lidarem com suas emoções, perdas, medos e inseguranças, afirma a coordenadora geral do projeto. Bacana demais, né, gente? Muito legal essas iniciativas que surgem pelo Brasil, afora, pelo mundo. Mas essas iniciativas elas não poderiam ser, não poderiam acontecer se não existisse um personagem no meio desse, de todo esse processo de escrita, de impressão, de publicação, de leitura, que é o revisor. bacana, né? Deixa eu tomar um pouquinho de água que eu vou falar para vocês sobre isso. Água com a nossa caneca do nosso programa Notícias Comentadas. Vou trazer para vocês o número um de uma revista que chega às nossas mãos. Revista literária semestral Palavrar. Número um de agosto de 2021, Ler e Escrever é Resistir. Vocês já notaram quantos movimentos de resistência tem surgido, tem se fortalecido nesse momento político que nós estamos atravessando no mundo? E aqui, essa revista traz o slogan aqui Ler e Escrever é Resistir. Bacana, né? Lembrando ainda, gente, lembrando, deixa eu, passou um detalhe aqui, me veio aqui a lembrança agora com esse Ler, Escrever e Resistir. Nesse filme que eu falei de ontem, que eu assisti ontem, que eu recomendo para vocês, o filme nacional com o Paulo Miklos, que está participando como concorrente, como inscrito no Festival de Gramado, o 49º Festival de Gramado, que encerra hoje. Nesse filme, Jesus Kidd, eles fazem diversas referências ao momento atual do Brasil. Aí traz lá a figura do militar, do coronel, traz a figura do velho da Havan, traz a figura da opressão, traz a figura do presidente da república com a vaidade, querendo fazer a sua autobiografia, bacana demais. Então, traz todos esses elementos no movimento do cinema de resistir também. E o palavrar, que a revista literária semestral traz esse slogan, ler é escrever, ler e escrever é resistir. Bacana a capa, vou dar uma diminuída aqui, não dá para diminuir, não. Palavrar. Bacana demais a capa, né? Mas por que que eu trago essa revista? Porque lá na página 64 dessa revista traz uma matéria muito legal da Ana Salgado que fala sobre língua mátria porque é um revisor de texto, porque é que um revisor de texto deve resistir. Aí explica aqui, aí ela fala assim, explicar o que é um revisor de texto, o que faz esse indivíduo durante o dia, como passa suas horas, de que vive, é sempre um assunto intrincado quando não exige até uma rebuscada explicação para que os seus ouvintes o compreendam. Aí parece aquele Globo Repórter, né? Revisor, o que é? Onde vive? O que faz nas horas vagas? Assista hoje no Globo Repórter. Então a Ana Salgado começa esse artigo dela nessa revista com esse texto. E é muito legal que ela fala assim, explicar o que é um revisor de texto que faz nesse dia, tal, 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 tal. Já li isso aqui, né? Que é o texto aqui que é colocado junto. Parece não haver tempo para as tarefas de edição e revisão e o tempo foge. um revisor profissional geralmente tem prazos muito apertados a cumprir e que muitas vezes se sobrepõem. Ainda assim, os revisores resistem e deverão sempre resistir à pressa frenética dos dias, aos prazos editoriais apertados, à urgência de tudo ser para ontem. Um revisor é uma criatura que trabalha na sombra para garantir aos outros um lugar ao sol. Olha que legal isso. E não é que isso represente qualquer lado no nar dessa profissão. Afinal, o revisor que verdadeiramente abraça sua profissão para aí caminha e aí quer residir. Almeja ser uma espécie de mão invisível que aperfeiçoa em muitos casos, mas mais talvez do que se possa imaginar, conteúdos alheios. A experiência já me vai dizendo que às vezes nós, revisores, ela é uma revisora, a Ana Salgado, nos tornamos mais visíveis. Recordamos-nos episódios de quando uma falha foi detectada a posteriori, ou seja, quando o texto já foi publicado. Aí é o problema, né, gente? É o problema. É aquele camarada que só aparece quando a coisa sai errada. Quando está tudo certo, ninguém vê. É igual o gari, a faxineira, a dona de casa, quando alguma coisa deixa de acontecer, todo mundo percebe. Mas enquanto está acontecendo, ninguém percebe, ninguém nota, ninguém comenta, ou poucos fazem isso. O revisor é um desses personagens. Olha só. Só torna invisíveis quando alguma coisa sai errada. Recordam-nos episódios de quando uma falha foi detectada a posteriori, ou seja, quando o texto já foi divulgado. É habitual nesses casos, o leitor procurar de imediato olha esse detalhe, gente. Será que vocês já fizeram isso? O leitor procurar de imediato a ficha técnica para responsabilizar o culpado, entre aspas, ou então recebemos uma chamada do editor ou uma mensagem que nos cai na caixa de correio evidenciando a grávia de um determinado livro. O erro, né? Poderão os revisores ser profissionais imaculados? Tal não existe. Desconheço qualquer nirvana nessa área. Quase me atrevo a dizer que a revisão é uma faca de dois gumes. Por mais que cuidemos de um texto, por mais que sejamos dotados de um sublime olhar de lince, de uma visão atenta direcionada ao pormenor, um estilo proficiente, quantos de nós, revisores, ao foliar o manuscrito acabado de publicar, nos deparamos com uma grália esbugalhada a dizer-nos, a fazer-nos sinal, é, é, finteite, nem deste, nem deste por mim nas tuas sucessivas leituras. Grália é um termo usado na escrita, tá, gente? Um termo jornalístico, um termo da literatura, dos editores. É ingrato? É, mas não podemos aspirar à glória da perfeição. Podemos, antes, atenuar esse golpe, interiorizando que, afinal, somos membros humanos e, em muitos casos, relembramos as condições oferecidas para o desempenho de um determinado trabalho. Tenho defendido, em várias ocasiões, que o trabalho editorial de perfeição seria aquele em que fosse possível passar o mesmo texto por dois olhos diferentes. Contudo, desengana-se, desengana-se, se ainda acredita nesse mito enraizado de que a atividade se resume à caça de grálias. Então, gente, o revisor, além das suas competências linguísticas, tem de ter desenvolvido as suas competências textuais que lhe possibilitem um aprimoramento de textos, quer a um nível estrutural, quer discursivo e estilístico. Como é que se desenvolvem essas competências? Pela prática associada à busca de conhecimento e a um incessante por em causa. A dúvida é nossa aliada. Mas, então, afinal, em que consiste, ela pergunta, a edição e a revisão de textos. Ela fala, são tarefas que se relacionam com um exame minucioso sobre o que se lê em busca de lapsos e problemas e é certo, caçando gralhas, mas distanciando-nos o suficiente para poder julgar a compreensão e legibilidade da escrita linha por linha. é um trabalho é um trabalho de sapa, mas fundamental em qualquer escrito. Em traços gerais, um revisor concentra o seu trabalho em questões ortográficas, morfosintáticas, estatísticas, mas também em termos de organização, estrutura e clareza de conteúdo. Na verdade, se poderia resumir em tomar a leitura mais, tornar a leitura mais aprazível aos futuros leitores, a quando da publicação ou disponibilização do texto definitivos. Muito bacana, né, gente? Essa matéria da Ana, da Ana Salgado, a doce Ana Salgado. Por que eu trago essas notícias, gente? Quando a gente fala de arte culturais, cultura e literatura. Porque fazendo um link, uma grande notícia, lá do Maranhão, lá de São Luís, onde o governo procura qualificar as pessoas para trabalharem na revitalização do centro histórico da cidade, nós devemos trazer também a importância da qualificação da melhoria, da sintonia fina do olhar dos agentes, dos produtores, dos gestores, dos agentes públicos no campo da cultura. porque cultura não é só a gente olhar o espetáculo, não, observar o que está acontecendo. Isso se chama evento. O momento do espetáculo é o evento. Mas, por trás disso, por trás da cortina, nos bastidores, no entorno, na preparação, na produção, na divulgação, na elaboração do projeto, na prestação de contas, no comércio em torno, nos comentários que virão depois, na publicação, na crítica, existem muitos profissionais envolvidos. Muita gente, inclusive, que depende desse setor da sociedade brasileira ou mesmo da economia brasileira, que é de uma importância vital para qualquer nação, para qualquer país, para qualquer sociedade. Perceber-se enquanto agente da própria cultura. Eu não sou muito abalizado para falar sobre isso, eu não sou especialista nessa área para poder falar sobre isso, mas já trabalhei muito nessa área também como produtor cultural. então eu posso me atrever, vamos dizer assim, como jornalista, participante também desse projeto, a alertar, a lembrar, a divulgar esses pontos que são relativos à cultura da sociedade e dos países. O que talvez seja tão importante quanto o setor da agricultura, o setor do comércio, das exportações, da indústria, seja o setor cultural, porque as pessoas se percebendo dentro da sua cultura, dentro dos seus saberes, dos seus fazeres, dentro daquilo que é do seu dia a dia, podem fruir a sua visão, o seu olhar sobre aquilo que é feito, aquilo que é sentido, aquilo que é trabalhado, aquilo que é vivido, e com isso transformar, sim, em produtos culturais, em peças, em obras, em espetáculos, mas o mais importante é trabalhar isso na origem, e para trabalhar isso na origem tem que haver o reconhecimento da importância de cada um desses atores nesse campo. Os produtores, dos fazedores, dos carregadores de piano, como assim se diz, dos pintores, do cenário, dos montadores, iluminadores, sonoplasta, das pessoas que trabalham com a segurança, trabalham com a higiene, com banheiros químicos, com os alimentos também que são vendidos, o transporte, todo o mercado, entre aspas, o deus mercado que existe em torno da produção cultural é importantíssimo, e tem que ser preservado, tem que ser defendido, e tem que haver resistência cultural, política, setorial, institucional e cidadã para garantir que não seja a cultura destruída, agredida, como vem sendo há alguns anos no Brasil e em outras partes do mundo também. Então, por isso, nós fazemos esse programa Arte, Cultura e Literatura nas sextas-feiras para trazer para vocês notícias do que anda pelo Brasil, do que anda pelo mundo, dar notícias de espetáculos, trazer a importância dessas pessoas, como a gente traz aqui, da Ana Salgado, que trabalha nos bastidores da literatura, da escrita, que sem ela, pessoas como ela, pessoas da sua profissão, que são os revisores, são os editores, os diagramadores, são os designers, são aqueles que trabalham nas gráficas, o livro não chegaria às livrarias, sem os transportadores, sem os vendedores do livro lá na ponta da linha, sem os divulgadores, sem os promotores de feiras, sem os projetos de incentivo à literatura, às artes em geral, não seria possível esse grande mercado cultural acontecer no Brasil. E para isso, precisa ser reconhecido, precisa ser conhecido e ter essa percepção da sociedade e da sua importância também. Aqui da nossa parte, nós fazemos o trabalho jornalístico, trazendo essas reflexões, trazendo notícias, comentando, e se você concorda ou não, aí é com você. Nós trazemos a nossa visão que não temos nenhuma pretensão de estarmos certos ou errados, trazemos apenas a nossa percepção, que é uma das muitas percepções que podem ser feitas dentro da notícia e no dia de hoje, na sexta-feira, dentro da cultura. Tá bem, gente, então agradeço a vocês, pelo Mais Essa Companhia, fechando a semana com arte, cultura e literatura. Lembrando que nós temos na próxima segunda-feira, 8h30 da manhã, o nosso programa Notícias Comentadas, e na segunda nós trazemos as pessoas em primeiro lugar, comentando as notícias, sempre colocando as pessoas em primeiro lugar. agradeço a vocês que estiveram conosco aqui, desejando a todos um ótimo final de semana, com muita proteção, muita saúde, com máscara, e até segunda-feira de manhã, se o grande criador da vida assim nos permitir. Beijo no coração de vocês, e obrigado pela companhia mais uma vez. deixem seus comentários, se inscrevam no nosso canal e divulguem se achar que nós merecemos essa força aí nas redes sociais. Vinícius Cabral, jornalista, no YouTube, de preferência. Até segunda-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri